Olá, aqui é a Tata do Mamãe Tagarela e hoje eu vou falar para vocês sobre Nose Frida. O que é, para que serve e como usar. O que é o Nose Frida? Nose Frida é um aspirador nasal. Ele serve para aquelas crianças, para bebês e crianças pequenas que ainda não sabem assuar o nariz. Quando eles estão muito gripadinhos e ficam muito congestionados, as crianças maiorezinhas já sabem assuar o nariz, mas as crianças menores não conseguem. Assim eles ficam entupidos e não conseguem dormir, não conseguem comer, não conseguem respirar direito. Para isso existe o Nose Frida, que é um tipo de aspirador nasal, é o tipo de aspirador nasal que eu conheço e que eu utilizei com os meus dois filhos. Mas existem outras marcas diferentes, existe uma marca nacional. Todas elas parecem ser boas, mas eu vou mostrar para vocês o que eu conheço. Você vai comprar um Nose Frida e ele vai vir numa caixinha, não necessariamente nessa caixinha de plástico, mas muitas vezes ele vai vir com esponjinhas e o aspirador nasal. O aspirador nasal tem um tubo e ele tem uma cânula e no final tem um aparatozinho, que é para você colocar na boca e sugar a meleca. Na parte de dentro do Nose Frida você vai encontrar uma esponjinha. E essa esponjinha, ela vai impedir com que a meleca da criança, o catarro, chegue até a sua boca. Ele serve como um filtro. Muitas vezes quando você compra o Nose Frida, ele já vem dentro algumas esponjinhas extras para você trocar. Mas se não vier, você pode comprar separadamente um kit com esponjinhas, não é caro e vale a pena ter. Porém, trocar essa esponjinha não é muito comum. Você não precisa trocar a cada vez que usar, porque a verdade é que quando você suga a meleca, a meleca não vai chegar até o final do tubo. A esponja está ali para proteger caso isso aconteça. Nem sempre isso acontece. Se acontecer, aí você troca a esponjinha. Para higienizar, depois de usar, basta tirar esse tubo da frente e passar em água corrente. É importante também saber que na lavagem você não deve lavar essa cânula. Não há necessidade de lavar essa cânula, porque a meleca nunca vai chegar até aqui, porque a esponja está no meio do caminho. E se você colocar água nessa cânula, ela pode mofar e estragar. Você tomando bastante cuidado com o seu nose frida, lavando essa parte da frente dele assim que usar, sem a meleca ressecar aqui dentro, você vai ter uma vida longa desse nose frida. Vai poder usar por dois ou três anos, que é o tempo de vida dele. É o tempo que o bebê vai aprender a suar o nariz. Aí você para de usar o nose frida. E cada nose frida, é importante saber que cada nose frida serve para uma criança diferente. Se você tem gêmeos, você vai comprar um para cada. Assim como o soro do nariz, é um para cada. Como usar o seu nose frida? Antes de utilizar, é importante você lubrificar bem o nariz do bebê, com bastante soro fisiológico. Pode ser soro em gotas ou aquele jato contínuo, aquele spray de jato contínuo. E bem lubrificado, você vai conseguir tirar uma maior quantidade de melequinha do bebê. Essa parte desse biquinho, você vai colocar no nariz do bebê. E a parte, essa parte vermelha, mais achatadinha, você coloca na sua boca e... Quando você suga, a meleca sobe. Quando você utilizar o nose frida no nariz do seu bebê, não se pode fazer muita força para não estourar nenhum vazinho no nariz. Se ele for um pouquinho maior, por exemplo, a Mia, ela já está perto dos dois anos. Ela tem um ano e nove meses. Então, eu já faço um pouquinho mais de força do que eu fazia quando ela tinha seis meses. E outra coisa importante é você não utilizar mais de três vezes, quatro no máximo, por dia. Porque isso vai ferindo o nariz do bebê. Então, utilize com sabedoria. Por exemplo, a criança vai comer e não está conseguindo comer porque está entupido, você bota soro e usa o nose frida. A criança vai dormir e você sabe que a criança não vai conseguir dormir direito porque está entupida, aí você bota bastante soro e usa o nose frida. Deixa para usar quando há necessidade, quando acordar, antes de comer, antes de dormir. E não fique usando o dia inteiro porque isso vai ferir o nariz do seu bebê. O nose frida, ele é muito legal. Ele é muito útil. Eu sempre recomendo para todas as minhas amigas, nose frida ou algum outro similar que você queira, né? Que tem essa mesma anatomia, que tem a mesma utilidade. Ele suga muito bem, vale a pena, o custo, o benefício dele é muito bom. Vale a pena comprar e ter no seu enxoval. Porque quando a criança gripa e fica muito entupida, a gente sabe que é bem complicado de lidar. E ele salva muitas noites mal dormidas. Ele ajuda bastante e é um item que vale muito a pena. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e seguir o canal que em breve vou ter várias dicas legais para você.